Brasil e Vietnã reforçaram a parceria na luta contra a fome e a pobreza. Os dois países assinaram um plano de cooperação que prevê troca de experiências sobre o desenvolvimento social. O Vietnã vai estudar a abordagem do Brasil na formulação de políticas sociais, principalmente as experiências sobre o desenvolvimento e a implementação do Plano Brasil Sem Miséria, Bolsa Família e o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Os governos brasileiro e do Vietnã vão realizar visitas técnicas para a troca de experiências.